Na manhã de hoje percorremos vários pontos em diferentes bairros da cidade e registramos dezenas de bota fora, que são esses amontoados de lixo. Normalmente eles são depositados nos passeios ou em locais de pouco movimento. E a gente vê de tudo, desde carcaça de geladeira até sofás velhos. E eles ficam no cantinho, como se ali não atrapalhassem a via pública. Bom, podem não atrapalhar o carro, mas atrapalham o pedestre que precisa do passeio. Além de deixar a cidade suja, os mini lixões contribuem para a proliferação de ratos, insetos e animais peçonhentos. Uma triste realidade em uma cidade que tem quase 60 mil habitantes. Entre os pontos mais críticos de bota fora está esse aqui, que fica bem próximo à rodovia que dá acesso à cidade de Rio Doce. E como vocês podem ver na imagem, há uma verdadeira montanha de entulho por aqui. Há restos de construção, sacos de cimento, garrafas de vidro, carcaça de televisão, pedaços de porta, enfim. Tudo aquilo que a população não quer mais ou não precisa, ela acaba descartando aqui. E aí vem a dúvida de quem é a culpa ou a responsabilidade? Do cidadão que descarta o lixo de forma incorreta e em local indevido, ou do município que não conta com o plano para o recolhimento desse tipo de entulho? Em vários locais por onde passamos, pessoas nos abordavam para reclamar do absurdo. Nenhuma delas quis gravar entrevista, mas todas demonstraram indignação. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura que nos disse por telefone que o serviço de limpeza urbana do município não recolhe esse tipo de entulho, apenas o lixo doméstico. Ou seja, entulhos como areia, tijolos, madeiras e restos de construção, além de materiais pesados como móveis, devem ter descarte diferenciado do lixo doméstico e comercial. Lembrando que a destinação destes resíduos é de responsabilidade do gerador e deve ser feita através de caçambas. Em Ponte Nova, o serviço de coleta é feito por uma empresa particular. A Secretaria de Meio Ambiente aproveita e faz um alerta e diz que denúncias de lixos descartados de forma incorreta podem ser feitas diretamente na Secretaria ou até mesmo por telefone. Bom, na dúvida, não descarte o seu entulho nas vias públicas, já que na rua não é o lugar dele. A cidade e o meio ambiente agradecem.